Oi, aqui é a Lê. Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Gente, hoje eu estou aqui pra fazer aquela promessa, né? Pra cumprir aquela promessa que eu fiz pra vocês há uns tempinhos atrás aí, hein? Eu fiz, marquei com vocês aqui no YouTube, na nossa comunidade. Se você não viu, perdeu a votação, que a votação já aconteceu. Mas eu marquei com vocês aí dia 10 desse mês. Hoje é dia 11, a votação ocorreu ontem. E foi lá no Instagram, né? Eu avisei vocês que dia que ia ser e qual horário ia ser. Tudo certinho. E foi ontem, às duas horas da tarde. A votação pra escolher a cor das minhas mechinhas, que eu tinha prometido pra vocês. Eu perguntei se vocês queriam, né? Isso. E vocês super toparam. Então, eu fiz a votação, já tem o resultado, tudo certinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês quais foram as quatro cores escolhidas. E qual ganhou, né? Dentro dessas votações aí. Vou deixar aí pra vocês aí na tela, pra vocês olhando. Como vocês viram aí, roxo ganhou, né, galera? E eu confesso pra vocês que eu já estava com uma vontadezinha, assim, de pintar de roxo. Então, né? Já vou matar minha vontade aí também. E eu me atentei a pegar apenas cores que eu nunca pintei meu cabelo. Porque eu já pintei de azul e de rosa. Então, eu falei, cara, não vou pegar cores que eu já pintei. Porque, né? Vai ficar muito a mesmice. Então, vou pegar só cores que eu nunca pintei. E que eu tinha, assim, uma vontadezinha de pintar. Eu realmente confesso pra vocês que eu queria muito pintar de roxo ou amarelo. E fiquei feliz que roxo ganhou, né? Porque eu realmente já estava querendo. Então, é isso aí. Mas também ia ficar feliz de qualquer jeito. Se fosse qualquer outra cor, né? Que eu ia pintar de qualquer jeito, né, gente? Tudo pau. Agora, começa o Daily Vlog pra caçada aí do tonalizante, né? E pra pintar essas mechinhas. Como eu falei com vocês lá no Instagram. Eu tô pensando ainda se eu vou descolorir ou não. Porque olha o tamanho da raiz que já tá. Tá uma raiz bem grandona. Aí, eu não sei se eu vou descolorir mesmo ou não. Ou se eu pinto só essa parte que tá aqui. Qualquer coisa eu vou descolorir de novo e tal. Mas depois, não sei ainda. Tô vendo ainda. Eu vou comprar o tonalizante primeiro. Aí, essa parte de descolorir ou não, eu vejo depois. Porque, querendo ou não, eu não sei se vai pegar o roxo nessa cor que tá aqui, né? Talvez não pegue. Talvez pegue. Não sei ainda. Mas, enfim, gente. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Já estava com saudade de ter meu cabelo colorido de novo, né? No caso, minhas mechinhas, né? Porque agora não é mais o cabelo total, né? Igual era antigamente. Antigamente, quem começou a me seguir desde lá do começo sabe que meu cabelo era as pontas todas azul. Meu cabelo era grandão, assim. Vinha até aqui assim. E era toda ponta azul. Coisa mais linda. Mas, enfim. Agora, simbora na saga da tinta roxa, né? Do tonalizante roxo. Estou saindo aqui da farmácia. Acabei de vir aqui na farmácia comprar o tonalizante. E o tonalizante que eu comprei foi esse daqui da Celso Camura, entendeu? Eu comprei o Intense Violet, ó. Não sei. Eu dei uma pesquisada no Google pra ver como é que fica a cor no cabelo. Esse daqui, aparentemente, é bem roxinho, né? É porque, assim, eu tava do rosa e vou ir pro roxo, né? Então, assim, é bem parecido ali essa tonalidade, né? Então, eu falei, cara, tenho que pegar um que pareça bem roxo mesmo. Porque, senão, o povo vai falar, nossa, mas tá usando rosa de novo, né? Mas, enfim. Aí, eu peguei esse daqui. Eu gosto bastante de Celso Camura porque eu já usei. Quando eu tinha o cabelo azul lá em 2017, eu usava esse tonalizante. Aí, eu peguei esse. E o bom é que ele é vegano, né? Eu gosto bastante dele porque, além dele ser vegano, ele tem filtro solar. Então, assim, já ajuda aí no sol porque a gente sabe que tonalizantes têm, assim, nossa, ferra tudo o cabelo, né? E esse daqui não. Esse daqui é muito bom. E esse daqui, ele também, ele não tem amônia. E ele colora enquanto hidrata. Que, no caso, ele não tá arregaçando o seu cabelo, entendeu? Ele tá hidratando também. E, realmente, quando eu usava essa tinta aqui, esse tonalizante no meu cabelo, lá em 2017, meu cabelo ficava, tipo, ó, lindíssimo. Bem macio e ainda mais agora que é só duas mechinhas. Então, nem vai mudar tanta coisa, né? E o bom é que dura bastante, né? Porque é só duas mechinhas. Cá estou eu, galera, na minha casa, tudo pão. Gente, é o seguinte. No rótulo do tonalizante, fala pra você lavar o cabelo. E com o cabelo molhado, você passa ele com o cabelo, tipo, lavado. Ai, peraí. Deixa eu arrumar vocês. Pronto. Aí, ele fala pra você lavar o cabelo. Aí, passa shampoo, né? Não passa condicionador, você só lava com shampoo. E daí, depois, se você lava com shampoo, você tira o excesso de água, né? E passa ele, espera de 20 a 30 minutinhos. Vocês estão vendo que a minha raiz tá realmente bem grande, né? Que aqui, você nem consegue ver mais onde tá o descolorido, né? Mas tudo bem. Hoje é dia 12, tá? 12 de agosto. E eu vou pintar hoje. Provavelmente, esse vídeo vai estar saindo só quarta-feira que vem. Aí, já vai ser, acho que dia 19, não sei. Tô chutando, hein? Nem sei o dia que vai ser. Olha que legal o tripézinho que eu comprei. Paguei 10 reais. Deve ser uma bosta. Tô aqui no banheiro agora. Talvez dê um pouco de eco aí. Abri a porta aqui, deu uma melhorada já. Mas, enfim. Talvez dê um pouquinho de eco, né? Porque eu tô no banheiro, né? Faz parte. Vou lavar meu cabelo agora. E sim, bora pintar o cabelo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vem um frasquinho da tinta. Basicamente, é só você passar no seu cabelo esse negócio aqui. E é só esse. Não tem outros, tá? E vem a luvinha. Ela vem nesse saquinho aqui. E, obviamente, eu vou usar a luva, né? Pra não passar no meu cabelo. Porque de tarde eu tenho que sair. E eu não quero sair com o cabelo... Com a mão roxa, né? Vou lavar meu cabelo agora. É nóis. Já coloquei minha blusa de guerra aqui, entendeu? Que vocês sabem que sempre que eu coloco ela é porque vem uma merda por aí. Ou não, né? Pode ser que dê muito certo. Espera. Lembrando que eu lavei só com shampoo, tá? Não passei condicionador ainda. Aí eu vou secar. Que todas as experiências que eu tive pintando o cabelo com ele seco, foi melhor. Botei a luvinha aqui e vamos abrir esse negócio, né? Aí agora eu vou ter que esperar 20 minutinhos, 30 minutinhos. Aí eu venho aqui e tiro o excesso, né? Bom, pelo menos ficou escuro, né? Não tô vendo mais nenhuma mexinha clara aqui. Eu acho que funcionou. Vou deixar aqui, vou esperar os minutinhos que eu tenho que esperar. Passaram uns 20 minutinhos aqui já. E eu vou tirar já, porque eu tenho que sair. Mas qualquer coisa, se ficar fraco depois, outro dia eu passo de novo. E é nóis. Tá tudo tranquilo, entendeu? Tirei o excesso aqui e já dá pra ver. Eu pessoalmente consigo ver que ficou bem roxinho. Agora vamos secar isso daqui pra ver como é. Caralho, meu Deus, tô ansiosa. Gente, sequei só as mexinhas aqui. Olha só, o roxinho que ficou. Meu Deus do céu. Eu amei, cara. Olha só. Só que agora eu vou esperar até amanhã, porque amanhã eu vim mostrar pra vocês o meu cabelo seco totalmente, né? E aí amanhã de tarde eu mostro pra vocês como que ficou. Mas ó, no momento está assim. Ai meu Deus, eu amei, socorro. Gente do céu. Gente do céu, para tudo. Olha só, falei pra vocês que eu ia mostrar agora de manhã. E olha só como ficou o roxo no meu cabelo, cara. Adorei. Meu Deus, cara. Nunca tive o cabelo roxo, eu amei. Olha isso. Ficou muito bonito. Achei que super combinou. Só que o roxo só aparece no sol. Ó, tô aqui no sol. Vocês estão vendo? Se eu virar pra cá, ó. Vocês nem vão ver quase, tá vendo? Ele dá uma boa sumida no meu cabelo. Então, só realmente quando eu tô no sol que ele aparece. Enfim, gente, é isso. Olha só. Pintei o meu cabelinho da corzinha que vocês escolheram. Se você votou lá no Insta, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein, gente? E aqui eu já abro o gancho pra te convidar você que está assistindo esse vídeo. Aí me siga lá no meu Instagram. O meu arroba é esse daqui. Eu tô sendo bem mais ativa lá. Eu posto stories todo dia. Eu posto feed, reels. Feed, reels eu posto quase todo dia. Tem vezes que fica um dia ou outro sem fotos. Say Reels. Mas quase todo santo dia tem coisa lá no meu Insta. Então me segue lá que a gente vai ficar bem mais próximo, entendeu? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse, eu gostei. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos e dessas ideias para os próximos. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Um beijão e até mais. Beboa água, hein? Se hidratem. E aí